Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jane, sou fisioterapeuta e pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional e apresentarei as videoaulas para vocês. Vamos estudar a disciplina Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas com Necessidades Especiais do curso de Agente Comunitário de Saúde. Seguiremos o livro didático da professora Leila Aparecida Silveira e um conteúdo complementar disponível na sala virtual. Todas as imagens contidas nos slides foram retiradas da internet. O livro didática tem seis aulas ou capítulos que dividimos para serem apresentados em quatro videoaulas. Também apresentarei informações extras e importantes para vocês, mais específicos sobre deficiência e os vários tipos existentes, a educação inclusiva especial e reabilitação. Tudo estará indicado na sala virtual. Bem-vindos à nossa primeira aula. Hoje trabalharemos da página 11 a 50 de nosso livro didático. Um importante material para vocês é o guia prático do Agente Comunitário de Saúde do Ministério da Saúde, também indicado na sala virtual, ok? O objetivo geral é orientá-los quanto ao atendimento realizado pelo Agente Comunitário de Saúde aos portadores de necessidades especiais. O objetivo específico é demonstrar as mudanças ocorridas na sociedade com o passar do tempo no que diz respeito ao conjunto de valores, percepções e práticas envolvendo as pessoas portadoras de necessidades especiais no Brasil e no mundo, assim como as dificuldades, adaptações e conscientização dos profissionais envolvidos, professores e cuidadores. Vamos apresentar o conceito de deficiência e os vários tipos existentes. Apresentar o conceito de reabilitação e como é realizada. Apresentar a importância da educação inclusiva e especial. Antes de começarmos o conteúdo do livro didático, informo que existe o decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, no qual dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Consolida as normas de proteção e dá outras providências. E há também uma regulamentação do governo, incluindo a assistência aos portadores de necessidades especiais no Sistema Único de Saúde. É o artigo 13 da portaria número 793, de 24 de dezembro de 2012. A atenção básica prioriza as seguintes ações para aumentar o acesso e qualificar o atendimento a pessoas com deficiência. A identificação precoce das deficiências por meio da qualificação do pré-natal e da atenção na primeira infância. Quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o cuidado e o resultado do tratamento. O acompanhamento dos recém-nascidos de alto risco até dois anos de vida, tratar as crianças diagnosticadas e orientar as famílias conforme as necessidades. A educação em saúde, orientar com o objetivo de prevenir acidentes e quedas. A criação de linhas de cuidado e implantação de protocolos clínicos que possam orientar a atenção à saúde das pessoas com deficiência. A publicação de um caderno de atenção básica, apoiar e qualificar os profissionais de saúde sobre a atenção à pessoa com deficiência. Incentivar e desenvolver programas com recursos da própria comunidade que promovam a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Implantar maneiras, formas de acolhimento, de classificar os riscos e analisar a vulnerabilidade desses portadores de deficiência. Acompanhar o cuidado e orientar quanto à saúde das pessoas com deficiência dentro de casa, ou seja, no seu domicílio. Apoiar e orientar as famílias e os acompanhantes de pessoas com deficiência. E também apoiar e orientar os educadores, as famílias e os alunos com o objetivo de adequar o ambiente escolar de acordo com a especificidade de cada deficiência. Isto é feito por meio do Programa Saúde na Escola. Iniciaremos explicando o que é deficiência. Segundo a Organização das Nações Unidas, que é a responsável pelo diálogo entre os países e o Decreto nº 3.298, deficiência é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Pode ser temporária ou permanente. Inclui-se nessas a ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive nas funções mentais. Deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. A incapacidade é a restrição resultante de uma deficiência da habilidade de desempenhar a atividade considerada normal. Ou seja, é referente à capacidade de desempenhar uma função. Surge como consequência direta ou é resposta do indivíduo a uma deficiência psicológica, física, sensorial ou outra. Tem a necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para desempenhar uma função. Citarei os tipos de deficiência que serão discutidos nas aulas posteriores. Existem cinco deficiências. A deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência física motora, a deficiência mental e a deficiência múltipla. Agora explicarei como a humanidade se comportava diante das pessoas portadoras de necessidades especiais no decorrer da história. No contexto histórico, as civilizações antigas, como a Grécia, Esparta, Atenas, cultuavam o belo, a perfeição física e mental. As pessoas diferentes desse padrão eram consideradas inferiores, abandonadas pela família e pela sociedade. Com o cristianismo, houve um novo movimento na Europa, que passou a respeitar a divindade existente em cada ser humano. Os portadores de deficiências eram acolhidos em conventos e igrejas. No entanto, durante a Inquisição, eles foram condenados à morte na fogueira por serem considerados malformadas, enviados pelo maligno ou acusados de feitiçaria e bruxaria. A partir do século XIII, surgem as primeiras iniciativas de tratamento. Uma colônia rural, onde o ar fresco, alimentação natural e exercícios físicos ao ar livre, poderiam recuperar a saúde física e mental. Na Inglaterra, surge a primeira legislação sobre o assunto, sendo o rei o responsável pelos idiotas, como eram chamadas as pessoas que tinham loucura de nascença, e os doentes mentais, que eram pessoas com transtornos psiquiátricos temporários. Na Idade Moderna, surgem outros pontos de vista, admitindo a deficiência como problema médico, que precisa de tratamento e educação especial. Existe um conflito entre a ciência, que começa a ver a deficiência como problema neurológico, e a religião, que não aceita seus portadores. Várias teorias surgem com o objetivo de justificar as deficiências, como a teoria do cretinismo, onde os adultos afetados pelo bócio poderiam ter filhos deficientes ou normais. O bócio é também conhecido como papo ou papeira, é o aumento do volume da glândula tireoide, e é causado pela falta de sais minerais e iodo no organismo. Pinel foi o pai da psiquiatria e o primeiro médico a descrever e classificar algumas perturbações mentais. Ele defendia que os deficientes mentais deveriam ser tratados como doentes, e não de forma violenta. A partir daí, surgem as escolas para as crianças com deficiência mental. O ensino escolar deveria propiciar o desenvolvimento de cada criança em três campos. O conhecimento, o desenvolver habilidades manuais, o desenvolver atitudes e valores morais. Para este desenvolvimento, surgem jogos e materiais simples, eficazes, com aspecto lúdico e concreto. Finalizamos a história na Europa e iniciamos a história da educação especial no Brasil. O comportamento dos brasileiros foi marcado pelos costumes e informações vindas da Europa. Os portadores de deficiência eram abandonados nas ruas, portas de conventos e igrejas. Foi criado até uma portinhola giratória, parecida com as portas de entrar nos bancos, para que ninguém identificasse quem estava entregando a criança. Aqui está a imagem da portinhola, chamada de Roda dos Expostos, encontrada no Rio de Janeiro e Salvador no início do século XVIII e em São Paulo no século XIX. Da mesma forma que na Europa a medicina influencia a educação dos deficientes, o governo orienta o povo para comportamentos de higiene e saúde, nas residências e escolas. Assim, a deficiência mental foi considerada problema de saúde pública, sendo criado o pavilhão Borneville, em 1903, no Rio de Janeiro, a primeira escola para crianças anormais. Na década de 30, com a chegada da russa, psicóloga e educadora Helena Antipoff, são criados os serviços de diagnóstico e as classes especiais nas escolas públicas. Em 1988, com a Lei Federal 7.853, torna-se gratuito e obrigatório a educação especial em locais públicos de ensino. Bem, para finalizar o capítulo, surgem leis e normas que asseguram os direitos dos portadores de necessidades especiais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi adotado no Brasil em 1990, reafirma e reforça o atendimento educacional próprio para portadores de necessidades especiais, principalmente na rede regular de ensino. Temos a Declaração de Salamanca, que é um dos principais documentos mundiais, e foi elaborada em 1994 na Conferência Mundial sobre Educação Especial na Espanha, Visa e Inclusão Social. Parâmetros curriculares nacionais são as adaptações para a prática de estratégias que atendam o aluno com deficiência, lançado em 1998 pelo MEC e o Ministério da Educação. O termo deficiência levou historicamente uma conotação negativa, com o objetivo de uma abordagem que mostra a necessidade de assumir a deficiência e que se busque medidas para superação, surgem discussões e revisões sobre o tema. Uma nova combinação associada ao termo deficiência surge. Atividade, execução da função, e participação, interação entre o meio e o indivíduo. Esta linha de pensamento demonstra que o importante é assegurar ao indivíduo ambientes que não sejam restritivos e que favoreçam sua participação nos diferentes tipos de situações e relações. Aqui falaremos sobre o ensino inclusivo e a inclusão social. O ensino inclusivo é aquele que garante a educação a todos os alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade. E responde a cada um de acordo com a sua capacidade e necessidade. A ideia é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídos em escolas de ensino regular. Mas no início, os profissionais, educadores e professores tiveram uma resistência, pois muitas vezes não se sentiam preparados para estes alunos. Os resultados da educação inclusiva são benéficos para vários grupos. Os deficientes conseguem preparar-se para a vida na comunidade. Os professores aprimoram suas habilidades e a sociedade aprende a promover a igualdade. Para que a educação inclusiva funcione, existem três componentes básicos. A rede de apoio é onde o componente organizacional atua. Todos são envolvidos, a coordenação, outros indivíduos se auxiliam e se apoiam por meio de conexões, tanto formais quanto informais. A consulta cooperativa e o trabalho em equipe envolvem pessoas de diversas áreas, atuando juntas para planejar e implementar propostas diferentes e que atendam os alunos especiais inseridos no mesmo ambiente escolar. E o terceiro componente é a aprendizagem cooperativa, que favorece a criação de um ambiente em sala de aula, que incentive a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades em alunos com diferentes interesses e talentos. A plena inclusão está no ambiente escolar, quando os estudantes com necessidades especiais demonstram consciência da vida escolar e têm a oportunidade, juntamente com outros alunos, de aprender formas satisfatórias e confortáveis de convivência. O sistema regular de ensino precisa adaptar-se, caso deseje ser inclusivo. Hoje, uma ferramenta essencial é a tecnologia e o desenvolvimento da informática, que permite abrir os horizontes, levando o mundo para dentro da sala de aula, aprender fazendo, melhorar as capacidades intelectuais, tais como a criatividade e a eficácia. Permite que um professor ensine simultaneamente em vários locais, vários ritmos de aprendizagem na mesma turma. Motivar o aluno a aprender continuamente, pois utiliza um meio com que ele se identifique. Proporciona aos alunos conhecimento tecnológico necessário para ocupar o seu lugar no mundo do trabalho. Aliviar a carga administrativa do professor, deixando mais tempo livre para dedicar ao ensino e à ajuda a nível individual. Estabelece a ponte entre a comunidade e a sala de aula. Saímos do meio escolar para a sociedade, onde existe uma inclusão social. A inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão e favorecem a vida em sociedade. A exclusão pode ser provocada pela classe social, rico ou pobre, educação, idade, deficiência, sexualidade, religião ou preconceitos raciais. Os portadores de necessidades especiais devem participar de eventos como nas famílias, nas igrejas e nos parques. O agente comunitário da saúde tem papel importante, tanto na orientação da família quanto da comunidade. A sociedade aprendeu a ser mais inclusiva, compreensiva e solidária com a deficiência. O termo deficiente carrega consigo uma forte carga negativa, depreciativa da pessoa, cada vez mais rejeitada pelos especialistas da área e, em especial, pelos próprios portadores. Atualmente, a palavra é considerada como inadequada e estimuladora do preconceito, sendo substituída pela expressão pessoa especial. Vários países já criaram leis que protegem os deficientes e que os incluem na sociedade. Um cidadão deve ter dignidade, ter honra e ser respeitado por qualquer outro e como qualquer outro. A expressão bem de todos pressupõe que todos são iguais perante a lei. Alguns países têm como objetivo promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Acabar com a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O agente comunitário de saúde atua identificando as pessoas com deficiência e suas características, de maneira que a equipe de saúde possa realizar um planejamento, direcionamento das ações. Pessoal, é muito importante a atenção de vocês agora. Na visita das famílias, vocês irão identificar as situações de risco para o desenvolvimento de deficiências, como condições de trabalho, violência, acidentes de trânsito e doenças crônicas. Entre as doenças crônicas estão a hipertensão, diabetes, ranceníase, entre outras. Identificar e descrever os tipos de deficiências encontrados, física, mental, auditiva, visual, múltipla. Conhecer as condições de vida das pessoas com deficiência, como é a família, a atividade de vida diária, a moradia, os benefícios sociais, transporte, escolaridade, idade, estado de saúde geral, ocupação. Se usa bengala, cadeira de rodas, lentes. Identificar se é totalmente dependente ou se precisa de auxílio. Identificar formas de participação das pessoas com deficiência na comunidade. Identificar na comunidade movimentos organizados de pessoas com deficiência e lideranças comunitárias, suas reivindicações, propostas e atividades. Orientar para procurar os serviços de saúde, prestando atenção se está sendo atendido na unidade básica de saúde e se tem todos os atendimentos, como vacinação, as consultas, pré-natal, planejamento familiar e a saúde bucal. Promover a inclusão social, começando pela família. Estimular sua participação nas diferentes atividades de casa, tipo as refeições. Comer todos juntos é uma inclusão. Você, como agente comunitário, conhece a família, devido à convivência diária e deve aproveitar para ajudá-los. Quando o portador de necessidades especiais não puder ir ao atendimento da unidade, você deve solicitar a visita da equipe de saúde na casa da pessoa e da família. Um dos principais objetivos do agente é favorecer que a pessoa com deficiência seja autônoma e participativa, respeitando suas escolhas, decisões e determinações sobre a vida. Gente, é importante sempre valorizar as informações trazidas pela família e pela própria pessoa. Quando vocês estiverem realizando a visita às famílias, devem estar atentos para Lembre-se de considerar os vários tipos de deficiência. Primeiro, as condições de acesso ao ambiente local, verificando se o caminho é plano ou possui rampas. O tipo de calçamento, se tem transporte adaptado, se há sinalização para cegos. Disposição dos móveis, se há espaço suficiente que permita a locomoção da pessoa com deficiência, especialmente no caso de uso de cadeira de rodas. Altura e disposição do objeto. Se as pessoas com deficiência alcançam, por exemplo, a escova de dente, a pasta de dente, o sabonete, a escova de cabelo, os copos, talheres, o controle da televisão, tudo visa a autonomia do paciente. Presença das pessoas com deficiência nas reuniões da comunidade, na escola, na igreja, na rua, nas atividades de esporte e lazer. Necessidade da pessoa com deficiência de usar equipamentos para comunicar-se e para movimentar-se. Os equipamentos mais utilizados são óculos, muleta, cadeira de rodas, cadeira para banho, aparelho auditivo, bolsa de colostomia. A colostomia é um procedimento cirúrgico onde se faz uma abertura no abdômen para a drenagem fecal proveniente do intestino grosso, ou seja, uma porção do intestino que fica para fora, no abdômen, por onde sairão as fezes que serão armazenadas numa bolsa coletora. O SUS tem papel importante no atendimento das necessidades básicas e específicas de saúde dos deficientes. Os serviços oferecidos são assistência médica ou odontológica, ações de promoção e de prevenção. Entre os serviços de prevenção estão a vacinação, o pré-natal, o planejamento familiar e a educação em saúde. Além das ações de reabilitação, onde inclui a aquisição de equipamentos, como cadeira de rodas, andador, muleta, aparelhos auditivos, óculos, bolsa de colostomia, as próteses e as órteses. Aqui detalharemos um pouco mais sobre o assunto reabilitação. Segundo o Ministério da Saúde, reabilitação é um processo global e dinâmico, orientado para a recuperação física e psicológica da pessoa portadora de deficiência, tendo em vista a sua reintegração social, ou seja, é um processo que se altera de modo contínuo e tende a evoluir. Ocorre movimento e mudança de forma integral, completa, da pessoa envolvida. O objetivo é permitir que uma pessoa com deficiência alcance um determinado nível de funcionalidade, independência, como andar, falar, alimentar-se, ouvir, enxergar, que lhe permita modificar a própria vida. Muitas das necessidades básicas de saúde, incluindo a reabilitação, são atendidas nos postos e nas unidades básicas de saúde. Estes devem realizar o diagnóstico, avaliar as capacidades e orientar as ações para a reabilitação. E, se necessário, permitir as órteses e as próteses. Caso precise de equipamento ou tecnologia avançada, que na USB não tem, a pessoa será encaminhada para o serviço de referência. Vale lembrar que a pessoa está tratando no serviço de referência, mas ela é moradora de sua área de atuação e deve ser acompanhada por sua equipe. Os serviços especializados do SUS são Serviços de Atenção à Saúde Auditiva, Serviços de Assistência às Pessoas com Deficiência Física, Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência Intelectual e Autismo, Serviços de Assistência Ventilatória para Pacientes com Doenças Neuromusculares, Serviços de Oftalmologia, que oferecem reabilitação visual, Serviços que Atendem Pessoas com Estomia e Ostomia. Para finalizar, assistiremos um vídeo ilustrativo. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula!